Música Olha, eu vou abrir esse próprio nosso programa aqui, antes de mais nada pedindo desculpas ao nosso telespectador que estou meio afônico nesse tempo de Santos aqui, não é? Chove, faz calor, faz frio, a gente nunca está acostumado, né? A idade já está chegando, e aí nós estamos aqui com a voz um pouquinho debilitada, mas não é motivo para que nós deixássemos de vir aqui prestigiar o salão da AABB, da Associação Atlético de Caboclo do Brasil, a comemoração dos 600 anos da Ilha da Madeira. Olha só, tem muita gente ali na Madeira, morando em Santos, né? É, eu acho que começaram no morro, né? Com aquele morro do Pacheco e tal, e depois espalhou pela cidade, né? Nós temos uma colônia muito grande aqui em Santos, tanto é que as festas deles, elas são bem concorridas, a venda de convites, nós não tivemos tanta dificuldade de vender, apesar de inicialmente acharem que o preço era um pouco alto, mas pelo que vai apresentar... É isso que eu falava, pelo que vai apresentar, e também pelo fato de estar tudo liberado, né? Bebida, o jantar, tudo liberado. Vinho, os vinhos portugueses, o bacalhau, o bacalhau... Bacalhau, naturalmente. Nós teremos aí a apresentação, né? De música tradicional, o fado, naturalmente, né? Que é muito popular na Ilha da Madeira, né? Na verdade, a Ilha da Madeira é uma ilha, é um arquipélago, chamado Arquipélago da Madeira, né? E por ali, evidentemente, muitas pessoas, por tradição, curtem o fado, e hoje nós temos aqui a apresentação de fado. Aliás, o Serra está comentando aqui a respeito do Morro do Pacheco, onde o pessoal ali que veio da Ilha da Madeira já se concentrou. Santos Morro de Santos, praticamente todos eles têm nomes em homenagem a Portugal, né? O Morro da Nova Sintra, para quem não sabe, Sintra é uma região muito querida do Portugal, o Palácio de Sintra. Vieram para cá e fundaram aqui a Nova Sintra para matar saudades da terra deles lá, né? Eu só queria complementar, dizer que foi uma grande satisfação para nós recebermos esse convite da Casa da Madeira para fazer essa festa conjunta, porque é uma honra para nós para comemorar essa data tão importante para a colônia portuguesa. Poxa, aí, olha, são 600 anos redondos, né? Que, na verdade, a Ilha da Madeira teve sua fundação em 2 de julho de 1419. Quase na mesma data, não no mesmo ano, mas quase na mesma data da independência americana, que é de 4 de julho. Ô, Serra, a sede social tem se notabilizado por sediar grandes eventos mesmo, né? Esse aqui é um evento histórico, mas tem eventos sociais, casamentos, festas... Nós fizemos agora, recentemente, teve aquele desfile infantil e eu estava sentadinho lá no canto, lá, que não tinha cadeira, todo mundo deixou marcado e não sentava, mas deixava marcado. Eu ainda estava comentando com o Lauro, o nosso salão é bonito em qualquer circunstância. Bom, por falar em evento, por falar em salão, vamos passar aqui já a programação que está escalada, planejada aí para os próximos meses. Dia dos Namorados 12 de junho agora, está em cima, para quem quiser participar, o jantar aqui lá, beber. Depois, colônia de férias, a partir do dia 8 de julho. Aí depois, nós teremos, no dia 6 do 7, a festa julina, que também modifica totalmente o salão, mostrando essa flexibilidade que o salão tem, né, Serra? É, isso aí. Depois, parou não, depois de julho, aí sim, dia dos pais, no dia 11 de agosto, salão ficando mal no dia dos pais, depois do dia 12 de outubro, dia das crianças, e depois, essa tem que saber, o aniversário... Aniversário do... Ah, do... 86 agora. 86 anos. 86, né. Estou aqui com o presidente da Casa da Madeira, o Fernando Pereira, ele que, não é, reuniu aí forças com a Associação Atlética Banco do Brasil, para celebrar essa data tão importante, não é? Ah, no dia 2 do 4 de 1419, estaria iniciando ali, não é, a povoação daquele arquipélago da Ilha da Madeira, e dali pra cá, a região se tornou muito conhecida em todo mundo. Em especial no Brasil, como tem... É madeirense que chama, que mora na Madeira, né? Como tem madeirense morando no Brasil, né, Fernando? Muitos, em especial em Santos, né? É, é do Porto, né? Acabamos recebendo muitos madeirenses que se estabeleceram na cidade, por isso que existe uma Casa da Madeira aqui. Aliás, uma referência, é a primeira Casa da Madeira do mundo. Ah, mesmo? Ela completou, esse ano completamos 85 anos, fomos a primeira. Claro que, quando da nossa fundação, ela se chamava Centro Beneficente Madeirense. Por que Centro Beneficente? Os madeirenses e portugueses, de modo geral. Chegavam ao Porto de Santos, alguns vinham enfermos, adoeciam no navio, não tinham documentação, não tinham um destino, e então o Centro se criou pra atender essas pessoas. A partir do momento que elas acabavam convalescendo, tiravam documentos, seguiam o Brasil afora e muitos acabaram ficando em Santos. A Beneficência Portuguesa nasceu exatamente da mesma forma, né? Exatamente pra atender os irmãos portugueses que chegavam, né? Quem já estava aqui, tinha vindo de Portugal, né? Montou ali, claro, foi crescendo, ganhando uma proporção, e a Beneficência se doando somente à parte de saúde, cuidar da saúde. Permaneceu na Casa da Madeira e se tornou uma entidade que tem aí um propósito de reunião, de integração, de celebrar. A área cultural também é muito compreendida. Hoje, quantos associados, como é que está funcionando o quadro associativo da Casa da Madeira? Nós temos um excelente quadro associativo, inclusive nos últimos meses ele só vem crescendo, porque agora o governo português passou a permitir a aquisição da nacionalidade do neto diretamente do avô, mas eles têm que provar um convívio com a comunidade, eles têm que demonstrar essa participação. Então, todas as entidades, não só a Casa da Madeira, começaram a receber mais associados. Então, houve um crescimento natural, foi um incentivo do governo português, então só estamos crescendo esse quadro associativo. Me disseram que o bacalhau, a receita do bacalhau da Casa da Madeira é uma coisa que, sabe, parece que o bacalhau vai ter um monte de convívio. Sete chaves, guardada a sete chaves. Quase igual os pastéis de Belém lá em Lourdes. Nós temos uma cozinheira que está conosco há mais de 40, 45 anos. Vocês não trancam almoçando na cozinha, não, para ela não passar receita. A gente acorrenta ela na mesa da cozinha assim, para ela não fugir. E é ela que prepara o nosso bacalhau, como eu te disse, há mais de 40 anos. E esse segredo só ela tem. Degustar esse bacalhau lá na sede da Casa da Madeira é um privilégio para os associados ou é aberto à população? Não, é aberto ao público em geral, né? A gente serve, na verdade, só nas nossas festas, né? A gente faz duas festas por ano que nós servimos o bacalhau. Em outros eventos são servidos outros pratos, como o cozido e a espetada madeirense. Então, a noite que a gente serve o bacalhau é um dos mais concorridos. Os portugueses gostam muito das suas tradições e mantêm essas tradições. Isso ajuda a reunir a comunidade, né? Com certeza. Esse hoje é o objetivo da Casa da Madeira. Ela deixou de ser uma entidade beneficente para se tornar puramente cultural. Manter as tradições e reunir os portugueses na cidade. Não só madeirenses, portugueses de um modo geral. E, claro, aqueles simpatizantes, a colônia e a comida portuguesa, que é a principal. A gente se reúne sempre à mesa. Olha, um dos momentos mais esperados da noite de hoje, seguramente, é o sorteio que vai acontecer, né? Um feliz ardo ou uma feliz ardo estará indo para Portugal, para Lisboa, mas com escala em Funchal, que é a capital da Ilha da Madeira. Estou aqui com o Ritor de Souza, que é da Agência Santuíno de Vasco da Gama. Quantos anos tem a Vasco da Gama, que era pequenininho, já existia, Vitor? 90. 90 anos? Ah, bem mais. Quantas gerações? É, a terceira. Terceira geração já, né? Sim. Mudou muito, claro, 90 anos, tudo mudou muito, né? Mas nos últimos anos vem mudando muito o turismo no Brasil? Muito, muito. E o hábito do brasileiro de fazer turismo? É, o que mudou muito é a internet, né? As redes sociais, tudo. Isso mudou muito. A agência de viagem continua sendo pela experiência e pela informação detalhada daquilo que as pessoas precisam. A Ilha da Madeira, geopoliticamente falando, ela tem autonomia, não tem? Tem um presidente? Ela é uma região autônoma de Portugal e hoje tem dependência, de uma certa forma é livre, só ligada a Portugal pelas armas, pelas leis e pelo poder central. Mas tem uma presidência autônoma, quer dizer, a gerência da administração pública é autônoma. Essa é a única diferença, mas é Portugal. Outra curiosidade da Ilha da Madeira, o Vitor sabe tudo dela, eu fico tentando dar novidade aqui, para ele não é novidade, não é o transporte que adoré. Foi lá que foi criado um instrumento chamado ukulele, que os portugueses apresentaram depois no Havaí, fez um sucesso danado e hoje faz parte aí de criação da Ilha da Madeira. É, tem muita coisa na Madeira que foi criada, como na China foi criado várias coisas, né? Na Madeira, por exemplo, as bandas marciais, o Glenn Miller, aqueles negócios, o grande compositor das músicas marciais dos Estados Unidos era o madeirense. Porque as bandas na Madeira eram uma coisa muito forte, muito tradicional. O banco principal de Portugal, que é o Banco Milênio hoje, que era o campo comercial português, o presidente era madeirense, o grupo Pestana, quer dizer, tem uma... Filhos ilustres da Madeira, né? Inventores na área comercial, na área industrial. Tem uma força política muito grande. Você vai morar lá, não? Não, eu morei lá um ano. Um ano já? Com seis para sete anos de idade. Daqui a pouco eu vou conversar com o ponso brasileiro. Hoje a gente tem uma prerrogativa da terceira geração também ter dupla cidadania, né? Exatamente. O meu neto é português. Já é português? Quer dizer, é bisneto. Quantos anos ele? Um ano, outro cinco. Já tem dupla cidadania. E tem um que é português e nasceu faz um mês atrás. Mas eu estava conversando a respeito de uma característica do português, que o governo leva muito a sério, que é de manter as tradições. Porque para essa terceira geração ter dupla cidadania, parece que existe uma exigência de que frequente pelo menos uma entidade que preserve as danças, o folclore, a cultura de português. Isso é muito legal, né? Não, o governo português é muito preocupado com as raízes. Isso a gente nota no dia a dia, na gastronomia, na história, na própria geografia, no contexto onde está o cidadão residente. É muito intenso. Música Estamos aqui com o cônsul de São Paulo, né? Com os portugueses que ficam em São Paulo. Paulo Jorge Nascimento veio prestigiar aqui essa celebração na Associação Atlética Banco do Brasil, que celebra os 600 anos da fundação da Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira é um emblema para Portugal, não é, Paulo? Bom, a Madeira é importantíssima para Portugal por várias razões. Em primeiro lugar, está realmente, como disse, associado ao início das descobertas ou da expansão marítima portuguesa. A Madeira foi... A Ilha da Madeira, especificamente, celebra agora os 600 anos do achamento ou da desperta. Em 1419, não é? Exatamente. Sendo que a Ilha de Porto Santo foi em 1418. Ah, então... Pertence ao arquipélago, foi um ano antes. Sim, é o arquipélago da Madeira, não é? Exatamente. Porto Santo e Ilha da Madeira. Porto Santo é em 1418, a Ilha da Madeira é em 1419. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que, no contexto atual, presente, a Ilha da Madeira foi várias vezes eleita como o melhor destino turístico insular do mundo. Portanto, isso é importantíssimo. Em segundo lugar, porque a Ilha da Madeira, desde há longos anos é esta parte, foi também o ponto de partida de uma longa corrente de imigrantes portugueses para viver em diversas partes do mundo. Seja para o Brasil, para a África do Sul, para os Estados Unidos, para várias partes. E tem muito brasileiro íntimo, não é? Portugal, nesses últimos décadas, não é? É, neste momento, a comunidade brasileira é a maior comunidade estrangeira em Portugal. É a maior comunidade estrangeira em Portugal. Registada, é a maior comunidade estrangeira. O que também parece natural, não é? Porque, repare, nós partilhamos o Portugal e o Brasil, uma história comum, temos uma língua comum. E, portanto, naturalmente, os brasileiros, quando pensam por onde é que eu vou viver, pensam em dois destinos, essencialmente. E um deles é Portugal, natural. Dos países chamados lusófonos, que são os países que falam a língua portuguesa, mas, evidentemente, Portugal e o Brasil são aqueles com maior notoriedade. Então, a migração de um para o outro, nas duas mãos, é natural. Paulo, me diga uma coisa. Hoje aqui está bem representada a culinária? Você dá uma olhada ali. A culinária, as danças típicas, está bem representada? Está bastante bem representada. Está bastante bem, sobretudo, pela própria comunidade madeirense. Não é? Repare, a comunidade madeirense tem em Santos, na região de Santos, na Baixada Santista, um peso muito específico. Tem muita gente lá. Tem muita gente de origem madeirense. E essa comunidade madeirense, por sua vez, apesar de se identificar como madeirense, não deixa de estar presente também no círculo da comunidade portuguesa. E, portanto, toda esta união entre a comunidade nacional, alargada, se quisermos, das diferentes casas regionais portuguesas, com a comunidade madeirense, região autónoma de Portugal, faz essa força de Portugal na Baixada Santista e no estado de São Paulo. Tchau! 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 Tchau!